Olá, como vai? Tudo bem? A Noiza aqui outra vez e que legal você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu estou de faxina e meu irmão está cortando rodapé lá no quarto. Segue aí que vai valer a pena hoje, é muita dica. Vamos lá. Hoje eu vou cortar rodapé, peças de cerâmica e colocar rodapé. Meu irmão vai fazer uma faxina ali no cômodo, para poder já colocar logo em seguida. E ele vai te dar uma dica muito boa, de um jeito de colocar esse rodapé. Mas aqui eu vou te falar uma outra coisa primeiro. Isso aqui, chama grafite. É um pó preto que a gente põe nas fechaduras, cadeado, para lubrificar. Ele não, cadeado, essas coisas, não é bom botar óleo, porque senão não dá problema. Isso aqui ajuda muito, gente. A gente coloca aqui nessas guias aqui, da riscadeira, para escorregar também. Muito bom, ó. Eu sempre faço isso. Eu estava sem isso aqui. Aí eu estava mantendo isso aqui limpinho, para poder funcionar. Mas aqui, eu fui na rua e comprei, ó. Ó, isso aqui ajuda muito. Óleo também não é bom, gente. Você colocar na riscadeira. Porque quando você coloca óleo, toda sujeira que cai, acaba agarrando o óleo. Aí vira uma lixa. Ó, como ele vai correr macio, ó. Óleo, muito bom. Muito bom. Agora, eu vou cortar alguns rodapé aqui. Ah, gente. Se a sua riscadeira também não estiver cortando com um risco só, troca a vidra dela. É muito baratinho e compensa trocar. Essas vidras também, corta muito bem vidro, espelho. É muito bom. E é um corte só. Você só não deve colocar nessa parte aqui, ó. Para cortar a vidra e espelho. Basta você fazer uma forcinha assim, que ele parte certinho. Isso é dívida que eu entendo. Porque eu sou vidraceiro, hein. Essas outras coisas aqui, ó. Eu faço de curioso. Olha, aqui eu separei todas as fitas de cerâmica que sobrou da casa. E vou cortar aqui, ó. Para poder fazer os rodapé. Eu vou padronizar com o tamanho da riscadeira aqui. Nem sei que medida é essa, ó. Encostei rente aqui nessa parte da riscadeira. E vou fazer o corte, ó. Olha como é que vai correr macio, viu? Ó, eu vou colocar a cerâmica aqui e o que parte é, ó. Perfeito, ó. Essa outra aqui não deve sair. Porque está muito próximo. Muito próximo mesmo. Aí está uma fitinha muito fina. Isso aqui não tem nem dois centímetros. Não vai sair, não. Mas eu vou deixar ela guardada aqui. Aí, ela vai ficar quebrando. Mas eu vou deixar ela guardada. Que se fizer falta no final do serviço. Com a serra amada, eu recorto aqui no carro que está o risco. Já tem alguns aqui que eu acho que está na medida certa. Ó, muito bom. Isso aqui foi um teste natural. Ó, ele ficou certinha. Esse aqui foi um corte na peça mesmo que a pessoa vai ser feita. Aqui é capaz de dar um que serve e o outro vai ficar meio fino. Aqui vai uma excelente dica, gente, para colocar rodapé. Eu coloquei um pouco de água nessa vasilha e agora vou fazer uma massinha com gesso cola. Esse gesso que a gente usa para fazer as molduras, para colocar moldura no lugar. Não é o gesso comum, hein. Esse aqui é chamado gesso cola. Você pode usar da marca que você quiser, que tiver aí na sua cidade. Isso aqui não é propaganda de marca, não. A gente vai colocando e misturando até virar uma massinha. Esse aqui não precisa ficar polvilhando ele devagar de pouco a pouco. Aqui vai mais uma dica, gente. Na hora a gente corta o rodapé, sempre sobra algumas fitas que tamanho ficam diferentes. Essas aqui a gente coloca em lugar tipo esse aqui, ó. Eu separei aqui algumas aqui, do jeito que eu ponho as duas mais parecidas uma com a outra. Eu vou colocar simplesmente uma aqui e a outra pedacinho que completa para cá. Porque ela está em uma certa distância da outra, não vai dar destaque que ela é um pouco diferente de tamanho. Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa parte aqui, ó. A gente encosta ela no lugar e marca o lugar onde vai fazer o corte. Aqui eu fiz uma leve marca com um lápis para eu poder saber onde eu tenho que cortar. Eu encosto ela bem na riscadeira e faço um corte. Para ele ficar bem empezinho, bem certo. Vem com essa parte aqui e vamos lá colar no lugar. E aí eu tenho certeza, o tamanho certinho que eu tenho que cortar para cá. Aqui tem um pedacinho de massa aqui que está atrapalhando encostar direitinho. A gente sempre... Ah, era disso, ó. A gente sempre arruma o lugar para encaixar o perfeito. Muito bom, ó. Aí a gola sim, muito bom. Passa um pouquinho de massa de gesso nas costas dela e aperta ela no lugar. Eu gosto de apertar bem, para ela ficar bem fininha. E aqui a gente aproveita essa massa de sopa por cima e faz o acabamento dela por cima, ó. Depois que a gente coloca uma certa quantidade aqui, a gente vem com uma espuma com água e vem limpando todas elas. Agora que eu já coloquei esse pedacinho aqui, eu vou fazer o corte nessa outra aqui, ó. A gente põe ela no lugar certinho e marca o tamanho exato aqui do corte, ó. Feito o corte, a gente tem o elemento no lugar para que ele vai servir. Muito bom, hein. Certinho. Ah, está agarrando aqui, ó. Ó, tem um carocinho aqui. Vou ver o teste de novo. Aí, ó. Perfeito, muito bom. Mesma coisa. Eu não sei por que tem alguma serã que eu acabei usando ela com pó branco nas costas, mas isso aqui tem que lavar todas, gente. Isso aqui provavelmente eu peguei alguma distraída. Ó, a gente encosta ela no lugar aqui e aperta, quer a massa vazar por cima. Aqui no caso que não vazou direitinho, a gente pega um pouquinho de massa lá e completa. Vai ficar o acabamento já pronto, ó. Olha só, essas duas fitas aqui é resto. Cada uma tem uma medida. Aí eu peguei esse pedacinho que sobrou da outra, ó. Que ela fica bem parecida mesmo, ó. Com essa outra aqui. Não é igual, mas está muito parecida. Então é suficiente. Eu vou colocar ela aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. E marca o lugar do corte. Vou lá cortar de novo, hein. E daqui a pouco eu vou te mostrar um detalhe nesse outro corte aqui da frente. Bastante argamassa e encosta bem na parede. Nessa parte aqui, gente, tem que colocar uma alisada de madeira aqui na porta, ó. Então, o que a gente faz? A gente põe ela aqui no lugar. Marca o tamanho certo. Para não correr o risco de colocar essa peça aqui maior do que o necessário. Aí a gente põe do risco até ali. E põe no corte certo que precisa do outro lado. Não é essa? Está muito diferente essa aqui. Deixa eu ver lá para a cara. Não, está muito diferente. O que eu arrumei? Não, é essa peça aqui, ó. Ó. Aí põe rente lá e faz o corte aqui, ó. A marca do corte. Aí vai dar certinho. Essas peças aqui, eu sabia que ia me dar um pouquinho dor de cabeça. A maior parte lá está tudo padronizado. Depois a gente corta o rodaprinho e a gente pega essas peças que ficam um pouquinho maior ou menor e vai colocar em um lugar que usa pouca. Igual aqui, ó. Um pedaço só. Nessa outra parte vai gastar uma só. Então, eu já coloquei a mais larguinha que tem de todas. Ela dá quase 8 milímetros a mais. Mas não dá para anotar a outra. Quem vê aqui atrás aqui não fica sabendo. Vou fazer o corte e colar da mesma forma. Essa parte que a gente coloca a massa melhor dela fica sempre virada para baixo, ó. Para poder ficar muito bem apoiado. Para na hora que a pessoa for varrer e bater, não ter lugar oco. Ó. Vou fazer o testezinho aqui. Ficou perfeito, ó. Vai dar uma pequena folguinha aqui. Mas ficou perfeito, porque do lado de cá já está ótimo. Muito bom. Vou completar aqui agora. Dessa forma aqui eu vou fazer o ponto aqui da cozinha todinho. Na mão que tem azulejada, na parte que eu fiz o serviço, os rodapés eram de medidas diferentes. Agora não. Agora todas são iguais. Essa parede aqui é na cozinha. É a única que não foi azulejada. As outras não precisam de colocar rodapé. Eu não azulejei essa parede aqui para quando eu lugar a casa, pessoas que têm armário de furar a parede, furar essa parede. E não estragar os azulejos. Aqui a gente faz um serviço rápido e fácil. Não dá quase que meia hora para fazer um conto. E fica super limpo e bonito já de uma vez. Esse último aqui eu não posso colocar, porque aqui eu vou colocar uma moldura de gesso ainda. que eu não fiz e não sei a medida. Aí vai complicar um pouco. Mas isso aqui eu deixo para depois. É uma pecinha só. Olha só que lindo que ficou esse corredor. Serviço de aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Ficou muito top. E olha que ainda falta rejuntar. Quando rejunta, melhora mais ainda. Gente, qualquer dúvida que você tiver, se precisar de algum palpite, pode me perguntar. Se eu souber, eu tenho o maior prazer em ajudar. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.